Aham, entendi. E você comenta no teu canal, você mostra os seus aportes, como que é a sua carteira. Então, como que está a sua carteira hoje? Como que está a alocação? Você tem mais fundo imobiliário? Você tem mais ações? Hoje o pessoal me xinga bastante porque eu tenho muito fundo de papel, fundo imobiliário de papel, só que eu gosto mais de fundo de tijolo. E o pessoal me critica também por eu ter fundo imobiliário, só que eu também gosto mais de ações, entendeu? Eu gosto mais de ações, mais de fundo de tijolo, só que o que tem na minha carteira são praticamente fundo imobiliário e de papel. Só que eu falo para o pessoal que é o seguinte, eu estou só no começo, entendeu? Minha carteira, para ficar pronta a minha carteira do jeito que eu quero, cara, talvez lá para 2030. Eu não tenho pressa não, entendeu? Eu tenho a vida toda para investir. Então, por eu ter muito fundo de papel na carteira, tem 94%, eu acho, meu patrimônio está em fundo imobiliário. E a maioria em fundo de papel, entendeu? Agora que eu estou começando a comprar fundo de tijolo, o pessoal ainda tem um pé atrás. Fala, você está comprando fundo de papel, está muito exposto e tal. Aí eu falo, calma, relaxa, está tudo sob controle. E o que fez você tomar a decisão de ter mais fundo imobiliário de papel agora, no momento, na carteira? Eu queria pegar aquele boom que teve do aumento da Selic e tudo mais. Realmente ganhei bastante dinheiro, não posso negar, né? Eu não me arrependo não, cara. Não me arrependo não. Agora eu estou focando mais no tijolo. Entendi. Fundo de shopping, de galpões, que eu mais gosto. E no caso das ações, você acabou focando mais em fundo imobiliário por que questão? Então, apesar de eu gostar mais de ações, eu foquei no fundo imobiliário por quê? Por causa da renda mensal, né? Que eu já estava com o pensamento de sair do trabalho para viver de renda, né? E fundo imobiliário, querendo ou não, paga todo mês, né? Você tem um dinheirinho pingando ali na conta, isso é essencial, não tem jeito, né? E como eu não precisava de muito para viver, né? Como eu falei para vocês, na minha terra, que eu pretendi ir embora, com mil reais por mês, eu me viro, eu tenho uma vida boa. Mil e quinhentos, eu tenho uma vida muito boa, né? Então, o que eu precisava era, no mínimo, ganhar mil reais com fundo imobiliário, né? O resto, eu poderia ganhar uma grana no YouTube, né? E eu podia usar esse dinheiro no YouTube para ir fazendo apostas e tal, e os sumos imobiliários podiam bancar o meu custo de vida, né? Pelo menos esse era o meu pensamento. Por isso que eu foquei mais em fundo de papel na época, né? Que deu um resultado muito bom, muito bom mesmo, ganhei muito dinheiro. E foi isso, basicamente. Só que, nesse ano de 2024, já vou voltar a focar nas ações, que é o que eu mais gosto. Vou focar 100% em ações. E o que você pensou quando você viu, pô, estou ganhando dinheiro aqui com o YouTube, e eu posso fazer isso de qualquer lugar. Então, se você quiser voltar para a minha cidade lá, eu posso gravar os vídeos de lá e continuar postando meus vídeos, tendo essa renda aqui. Não, é por isso que eu foquei em fundo imobiliário, justamente por isso. Que eu queria essa renda mensal, que eu ia fazer vídeos lá da minha terra, entendeu? Porque lá o custo de vida é baixíssimo, cara. Lá com pouco dinheiro eu consigo viver bem e tudo mais. Aí, é tanto que, nesse mês passado, eu tinha até comentado lá, eu fiz um vídeo que eu tinha pedido demissão, do trabalho e tudo mais aí, né? Justamente por isso que eu ia focar no YouTube, eu ia dar mais ênfase no meu outro canal, eu ia criar mais um canal também. O Batera Mortal eu deixei de lado por enquanto, tá? Porque como eu estava consumindo muito do meu tempo, eu não estava conseguindo me concentrar mais, aí tem uns dois, três meses que eu não posto mais nada. Que eu estou focando nos meus hobbies agora, né? Voltei a assistir umas séries, alguns animes que eu gosto pra caramba também. Então, durante um ano eu não tive nada disso. Não joguei videogame, não fiz nada, só trabalhando. Aí, nesses últimos três meses, eu foquei um pouco em mim, né? Que estava pesando, que eu confesso pra vocês, tá? Aí eu dei um tempo. Aí agora eu estou voltando com o Batera Mortal e vou ficar nessa rotina, né? E, assim, como eu falei, eu tinha pedido demissão entre aços, né? Tinha pedido pra empresa mandar embora. Você tinha pedido pra empresa mandar embora, no caso, né? Pra quem não sabe. É, aí eu ia ficar da minha terra investindo no YouTube, né? Focando no YouTube. Que imagino eu que se eu focasse com mais afinco, né? Porque, assim, esse trabalho que eu estou, ele consome umas 10 horas do meu dia. Eu pensei, poxa, se com 10 horas a menos eu consigo postar vídeo no Mineiro Investidor todo dia, consigo fazer vídeo pro Batera Mortal, se eu tiver 10 horas a mais no meu tempo, eu posso fazer muito mais coisa, né? E vai ter mais qualidade de vida, vai conseguir descansar mais. Conseguir do melhor e tudo mais, é. Tanto que hoje aqui, ó, eu acordei 4 e meia da manhã, já fui trabalhar, né? Eu voltei e já tô aqui. Quando eu chegar em casa também eu vou fazer mais um vídeo e não para não, entendeu? Que é correria. Aí eu fui lá, expliquei pra moça lá do RH, né? Falei, ó, tô saindo por causa disso, né? Eu tenho um canal no YouTube, tá dando um dinheirinho, né? E esse serviço aqui, querendo ou não, tá começando a me limitar. Apesar de ser um serviço muito bom, tá? Carrega peso, mas pra mim, pra falar a verdade, nem é tanto peso assim. Um saco de batata é 25 quilos. Eu pego com o dedo no saco de batata. Não é migabanzo não, mas é. Não, pra quem pegava saco de menos de 50 quilos, né? Ainda com 13 anos de idade. Então pra mim não é tão difícil assim, né? Aí, mas eu emprego muito bom, tá? Eu trabalho na sombra, né? Meus chefes lá, meus encarregados. São gente boa pra caramba, tá? Se eu precisar sair mais cedo, o pessoal libera. Então, desse serviço aqui eu não tenho nada o que reclamar. Aí eu expliquei pra moça do RH, né? Que eu tava saindo, né? Que eu queria mais tempo e tal. Aí beleza. Quando foi, alguns dias depois, acho que uma semana depois, ela disse que o dono lá não queria me mandar embora. Ela falou, ah, mas por quê? Não, que eu quero conversar com você e tal. Aí o dono da empresa foi lá. Ela falou, ó, você não vai embora não. Vamos conversar aqui. Eu não quero que você vá embora por causa disso, isso, aquilo e tal. Aí eu falei, masco agora, hein? Mas beleza. Já que não quer que me mandem embora, eu falei assim, ah, então eu tenho uma proposta aí pra vocês, né? Eu quero que vocês aumentem o meu salário. Já pedi logo uns 1.500 reais de aumento de salário. Já pediu pensando, ah, hoje vai me dar esse aumento aqui, eu vou cair fora mesmo de vez. Eu pensei que ia mandar embora, né? E pedi pra férias três vezes por ano. Eu acho que já é permitido isso aí, não sei também, mas eu pedi, ó, quero dividir minhas férias em três vezes por ano. Aí, surpreendentemente, eles concordaram. Entendi. A moça ligou pra mim e falou, ó, não, o rapaz aceitou e tal, mas em vez de 1.500 assim, ele perguntou, o chefe, o dono perguntou se podia deixar por 1.000. Falei, claro, vai ficar à vontade. Você tinha chutado mais alto, achando que ele não ia aceitar de jeito nenhum e ele deu uma proposta que ainda estava bacana pra assistir. Se você falasse 500 reais, eu ficava. 1.000 ainda, melhor ainda, né? Às vezes você fala, ah, não, não vai dar 1.500, esse cara às vezes dá uns 1.500 ainda. Oxe, vai ser melhor ainda. Aí, como aumentou o meu salário, eu resolvi ficar, né? Mas e pra dar essa resposta lá pros inscritos? Eu já tinha feito um vídeo que ia sair, que eu já fiz... 40 minutos de vídeo, eu estava assistindo esse vídeo ontem. Aí eu estava vindo, ah, acho que ele saiu do emprego já, né? Que já faz dois meses, acho que era dois meses que eu estava fazendo esse vídeo. É, eu já tinha falado com todo mundo que ia sair, já tinha comprado equipamentos lá pra minha terra, mandei equipamento pra lá, microfone... E a situação da tua mãe, da tua família lá, como que está agora? Que você não comentou, mas eu vi no vídeo também. Não, hoje, graças a Deus, a minha mãe, ela tem o emprego dela. Ela ganha bem, acho que ela ganha mais de 1.500 reais. Ela trabalha de carteira assinada desde 2011, se eu não me engano. Só que ela não guarda dinheiro, né? Eu já falei com ela, né? Mãe, guarda um dinheirinho e tal. Mas ela fala que vai guardar e não guarda, né? Só que eu não falo nada, cara, porque, tipo assim, a minha mãe, ela abriu mão da vida dela pra criar a gente, né? Como que eu vou chegar na veia agora e falar, pô, abre mão de mais uma parte da sua vida pro futuro? Não tem como, né, cara? Aí ela compra porcaria, né? Ela gastou dinheiro em dela e tal, mas, poxa, ela tá feliz, deixa ela lá, né? O que eu posso fazer é melhorar de vida pra ajudar ela quando ela ficar um pouco mais velha, né? A mãe não é velha também. Ela tem uns 54 anos, se eu não me engano. É porque toda vez que eu pergunto ela, ela fala que tem 30, né? Eu vi essa mesma piada no vídeo. Não, não é piada não, é verdade. E ela tá morando numa casa agora, né? Tá uma situação melhor também que você comentou. Tá, ela tem a casinha dela. A prefeitura construiu uma casa pra ela, né? A gente saiu daquele lugar que a gente morava antes. A prefeitura construiu. Inclusive, ela reformou a casa, construiu mais dois combros lá embaixo, né? Só que, assim, ela construiu esses dois combros porque ela queria a família reunida. Só que, meu e meus irmãos, a gente saiu de lá, entendeu? Só tem ela morando lá agora. Então, meio que ficou jogado lá as traças, assim, entendeu? Os irmãos também saíram pra ir numa cidade maior e ter mais oportunidade, né? Sim, sim. Que lá não tinha emprego na minha terra, cada um foi pra um canto. Tem um em Belo Horizonte, tem um que tá aqui em São Paulo também, em São Sebastião. E tem outro que tá também em Belo Horizonte, só que é em Contagem. Um mora em Ribeirão das Neves, um em Contagem e o outro tá aqui. São Sebastião. Cada um tá com suas vidas, né? Tá trabalhando, graças a Deus, todo mundo. Então, assim, comparado com o que a gente tava antes, na situação de miséria, hoje tá muito bom. A gente tem carne na mesa pra comer, tem um lugar pra morar. Não tem o que reclamar, entendeu? E sobre a sua carteira, né? Que você mostra realmente publicamente. Se você puder comentar aqui com o pessoal também. Até pra servir de inspiração. Quanto que você já tem investido hoje? Qual que é o seu objetivo também com os seus investimentos? Olha, hoje, graças a Deus, já consegui bater a marca aí dos 70 mil reais, cara. 70 mil. Tô feliz pra caramba. Ainda tá recebendo a casa lá que você vendeu ainda, né? Ainda tô recebendo. Vai terminar só no fim do ano que vem ainda. Ó, às vezes quando eu vou deitar assim, me dá a sensação bacana. Não, eu começo a rir sozinho, assim, entendeu? Eu lembro, cara, eu tô com 70 mil na conta e tal. Aí eu encho de felicidade, assim, né? E, inclusive, eu quero perguntar pra vocês aqui, hein? Qual a sensação de ter um milhão de reais, assim? Vocês têm vários, mas o que você sente, assim? Ah, não sei. Eu acho que quando chegou no primeiro, é que às vezes eu pensava assim, não. Eu ia ficar muito feliz, só que aí depois eu já voltava e pensava, não. Mas, realmente, pelo tanto que a gente gera de views, de inscritos aqui, é esse ganho que a gente teve. Mas, não sei, acho que é meio, uma hora não cai a ficha, a outra hora você pensa, não, tô muito feliz aqui. Depois você fala, não, era isso aqui mesmo, não sei, acho que é meio essa dualidade. No primeiro milhão, pra ser sincero, eu já sabia que ia chegar. A real é essa, que a gente começou a investir em 2019. Na época a gente já tava ganhando um dinheiro muito bom, cada um conseguia investir mais de 100 mil reais por mês. Então, foram sete meses, eu acho, mais ou menos, investindo. Eu já cheguei no primeiro milhão. E aí foi uma sensação, acho que meio de liberdade que, pô, tenho dinheiro investido, vai me gerar renda passiva. A gente não chegou nem perto de passar as situações que você passou, mas a gente sempre teve comida na mesa. Nossa mãe sempre trabalhou muito pra dar uma condição muito boa pra gente. A gente, desde os 13, 14 anos, a gente conseguiu bolsa numa escola particular, conseguiu ter um bom estudo. Só que o problema é que a nossa mãe, tipo, dava tudo que ela tinha e não tinha pra dar essa condição pra gente, acabou se endividando. Ela tinha uma dívida de 80 mil. Então, o que eu mais fiquei feliz foi em pagar essa dívida de 80 mil do que o primeiro milhão em si. Caramba, hein. O que trouxe mais satisfação foi ajudar a sua mãe. Foi, foi pagar a dívida de 80 mil do que ter um milhão. Que na época eu já tava ganhando um dinheiro bacana e já sabia que chegaria lá. Eu acho que o que deixou mais feliz, que realmente foi o que a Ana falou, a gente já sabia que uma hora ia chegar por conta de estar investindo um valor alto e estar ganhando muito todo mês. Só que o que deixou mais feliz foi quando a gente começou a fazer live no Facebook e começou a ganhar 6 mil dólares por mês. É, foi o dinheiro mais relevante, assim. E na época a gente pensava, ah, com esse dinheiro aqui a gente consegue pagar uma faculdade caso as coisas na internet dêem errado. E aí depois a mentalidade foi mudando um pouco, porque a gente viu e descobriu que a gente poderia ganhar dinheiro de outras formas. Mas acho que foi o mais, mais a gente ficou feliz mesmo. A gente sabia que era um contrato de um ano de 6 mil dólares, ia dar pra pagar a dívida, ia ter um dinheiro a mais sobrando. Então acho que foi isso no caso. Mas hoje em dia eu acho que é bacana ter cada vez mais dinheiro. Óbvio que dá pra fazer mais coisas, só que o principal é que a gente faz o que a gente gosta. A gente gosta de gravar vídeo, gosta de vir aqui, fazer podcast. A gente tá criando outra empresa que vai ser um aplicativo de gestão de carteira e mais outras coisas que vai ter lá dentro ali. Então a gente gosta de fazer isso e é o principal, né? Não para não, é sempre... Sim, é. Realmente a gente gosta bastante do que a gente faz, tanto que no canal de games a gente já não tava mais gostando tanto e resolveu fazer outra coisa. E eu me identifiquei muito no caso que você comentou, ah, quem que vai querer ouvir eu falando de investimento? A gente também pensava exatamente isso, quem que vai querer ouvir? Eu e o Matheus, que a gente tem canal de games, fazia um conteúdo pra um público mais novo, adolescente. Só que mesmo assim a gente começou a fazer, não divulgou no outro canal que já era muito grande, porque a gente sabia, ah, é um povo mais adolescente que não vai querer saber de investimento. Então a gente começou do zero esse outro canal e fazia porque gostava, sabia que daria pra ganhar muito dinheiro com isso, mas também por conta que a gente queria falar sobre isso. Então a gente, por exemplo, ah, com família, amigos, ninguém queria saber de investimento. Sim, sim. Aí só conversava eu e o Matheus juntos, então o canal era mais pra ensinar o que a gente tava sabendo também. Vocês tiveram apoio um no outro aí, né? Aham, sim. Foi mais ou menos dessa forma. Ah, bom demais, hein? Ó, pessoal aí de casa, hein? Nunca desistam dos seus sonhos. Tá vendo aqui, né? Aqui é gente como nós também. É porque assim, eu achava que vocês eram mais, como que eu posso falar, mais tirado, né? A palavra que o pessoal fala, mas não, o pessoal simpático aqui também, a gente boa pra caramba. Tô puxando saco não, hein?